E aí pessoal, vamos para a praia, são 14 horas, estamos na BR-101 aqui, sentido norte, sentido Paraná, estamos passando aqui pela cidade de Iguaçu, São José, Florianópolis, bem do ladinho do mar, cheio de barquinho lá dos pescadores. Vou ligar 6 de dezembro de 2014, são 14 horas e 15 minutos, 27 graus, sol forte, movimento de automóvel grande, caminhão bem pouco. Passando aqui pela BRF. Agora a final de ando aí começa os turistas aparecendo aqui a canta aí. Aqui que eu falei no outro vídeo que tinha, ó, a aldeia indígena, a aldeia Bibiguaçu. Vai para cima aí, território indígena. Mas é de casa normal, aí é tudo mais civilizado que a gente. Mas é deles, esses bateriais, isto. Olha o São Miguel. Minha e minha aqui, ó. Virada de praia, passando restaurante, com fruto do bar. O bar está bem agitadão hoje, está bem durva a água. Ah, vamos ver com uma soneira agora. Para casa, funciona. Acho que daqui a pouco não vai gostar, vai tirar um chico, uns 15 minutos. Os comércios ainda viram da praia, né? No final de semana, os restaurantes praticamente só funcionam no final de semana e nessa época de temporada, né? Fora disso, não dá muito lucro para eles, não. Bastante automóvel, fica andando para lá e para cá, e nesse meio de praia, vamos para um lado, vamos para o outro. E se você ver um fazendo umas borrada aí no meio do asfalto aí. Então, essa área aqui, velho, é bastante pesqueira, viu, pessoal? Tem muito barco, muita armação, criação de varinhas que mostram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir aqui. Deixa o que está na rua, viu? Lá no fundão fica Florianópolis Está bem turvada, normalmente é bem branquinha Branquinha não, né? Azulzinha As casinhas bem bonitinhas por aqui Agora aqui mais um Uma retona aqui, daqui a pouco nós temos uma linha de Jucas Próximo a Nova Treto, próximo a São João Batista Onde mora o meu amigo Paulo César Namorador de Carreteira Ela só gosta que não ia Carreteira E agora... E aqui é o Retão Vambora Valeu galera, fica aí boa tarde pra vocês Tamo... Tamo... Tamo subindo pra casa Alguém dia ele pediu em fazer um tutorial Como é que se regula freio É... Regula espelho Olha, não tem o que falar regular espelho Espelho você regula onde você pode ver As laterais do veículo Tanto faz do automóvel Não tem... Segredo Eu normalmente deixo pegando assim... Um pouquinho do... Do cider, do baú De qualquer coisa que você possa ver, né Ele no espelho também Não abrir demais Não fechar demais, né Se você fecha demais Você perde o ângulo dele Não... Fica muito... Muito... Muito ponto morto, né Normalmente eu veículo ele Deixando um... Uma veradinha no cider Olha lá, quer ver? Olha lá, ó... Aparecendo a pontinha do cider lá Aqui do outro lado a mesma coisa, ó Que dê pra você ver a lateral do caminhão E não ficar com muito ângulo morto, né Valeu, galera Boa tarde, tudo de bom pra vocês Daqui a pouquinho tamo em casa, se Deus quiser Depois eu faço mais um videozinho aí pra nós